Internet especula possível volta entre Nunes e Luísa Sonza Recentemente o ex-casal Whindersson Nunes e Luísa Sonza voltaram a se seguir nas redes sociais e interagiram em alguns posts. O que gerou especulações sobre uma reconciliação entre os dois. Segundo o colunista Adriel Marques, do Ioff, pessoas próximas ao casal afirmam que o humorista e a cantora estariam ensaiando uma suposta reconciliação que não está longe de acontecer. Vale lembrar que o término do relacionamento entre Luísa Sonza e o Whindersson Nunes aconteceu em 29 de abril de 2020. A gente sabe que a partir de agora vão inventar centenas de motivos diferentes. Mas a única verdade é essa, a gente cresceu, mudou, evoluiu, e seguimos caminhos diferentes. Pelo menos por agora. E é só. E não, não desistam do amor, jamais, só entendam que o amor pode ser maior do que a gente imagina. A ponto de saber o que é melhor pro amor continuar vivendo. Com amor, Whindersson e Luísa. Escreveram ao anunciar o fim do casamento. O humorista Whindersson Nunes nocauteou o artista musical polonês Filipec numa luta de boxe no último sábado, 22. Por meio do evento Raistakis, torneio de boxe com celebridades, que está sendo realizado na Ovo Arena. Localizada em Wembley, no norte de Londres, na Inglaterra. Com a vitória no ringue, o comediante conseguiu a classificação para a semifinal da competição que acontecerá no dia 3 de junho, em Dublín, capital da Irlanda. Veja mais notícias dos famosos. Para a existência dos famosos.